A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi pescada, primeiro o corpo e depois a cabeça. Isso é uma palavra de Deus para o Brasil. Nossa Senhora pescou primeiro o coração do brasileiro. Como que ela pescou o coração do brasileiro? O Evangelho das Bodas de Caná, que é o Evangelho que se proclama no dia de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora intercede pelo povo brasileiro e com isso pesca o povo brasileiro. Ela diz para o Seu Filho Jesus, eles não têm mais vinho. Ela intercede e o povo brasileiro acorre até Aparecida. Vai até Nossa Senhora e pede as graças. Quem não tem uma graça que tenha recebido de Nossa Senhora? Quem não tem uma lista de graças e graças e graças que recebeu da intercessão dela? E assim nós somos pescados no coração. O corpo. Só que falta para o povo brasileiro ser pescada a cabeça. Que é a segunda parte do Evangelho das Bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos disser. Você tem que ouvir Jesus. Com a cabeça. Tem que entender a pregação da fé. Tem que mudar a mentalidade. Você tem que ouvir. Fazei o que Ele vos disser. Ele vai dizer. Você tem que mudar a sua cabeça. Não é só o coração. Não é só a emoção. Você tem que mudar a sua mentalidade. Quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi pescada primeiro o corpo, coração e depois a cabeça. Deus estava dizendo para o povo brasileiro que Ele tem uma tendência de desconectar cabeça e corpo. E que Ele quer unir milagrosamente na sua graça a cabeça e o corpo do povo brasileiro. Para que nós não sejamos somente afetivamente católicos. Mas que tenhamos uma mentalidade. Uma forma de pensar. E tenhamos uma cultura verdadeiramente católica. Que nós façamos aquilo que Nosso Senhor quer de nós. Esta é a vocação do povo brasileiro. Então, primeiro passo. Repito. Estou insistindo. Mas é que você tem que entender isso. Se não tiver a chama acesa, não adianta. Estado de graça. Se você não está em estado de graça, vá se confessar vagabundo. E aí você vai crescer de graça em graça. Comungar. Mas comungar com fé. Comungar com fé quer dizer o seguinte. É Jesus quem está tocando o seu estômago fisicamente. E dele brota a graça. A graça de amar. A capacidade de amar. Você receba Jesus na comunhão e diga. Jesus, você está me amando. Mas eu não te amo, Jesus. Porque eu não sou capaz. Me dá a graça de te amar. Eu quero te amar, Jesus. Aumenta. Comungue com fé. E quando você comungar com fé. Você precisa agora. Cada vez mais. Ir crescendo de graça em graça. E levar as pessoas para essa amizade com Deus. Levar essas pessoas para a amizade com Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É isso que Nossa Senhora quer. Ou seja, assim como Nossa Senhora é um coração imaculado que ama Deus radicalmente. Você precisa ser um coração que ama Deus radicalmente. E para você amar Deus radicalmente. Você precisa também levar os irmãos a amar Deus radicalmente. Você precisa ser um apóstolo. Você precisa ser um evangelizador. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Não é cristão quem não evangeliza. Se você é cristão sozinho, não há bolha. Você não é cristão. Você precisa contagiar. Nós precisamos sair daqui. Esses jovens, Revolução Jesus. Nós precisamos sair daqui para evangelizar. Para evangelizar. Para levar as pessoas para o conhecimento da graça. Da graça de Deus. Seja criativo. Faça as coisas. A Canção Nova tem um arsenal. Um arsenal de meios e de métodos para você evangelizar. Se você não sabe pregar. Mas você sabe comprar uma palestra e dar uma palestra de presente. Você não sabe pregar. Mas você sabe convidar a pessoa. Olha, vamos rezar o terço. Está passando o terço na rádio Canção Nova. Está o terço lá na televisão. Olha, vamos... Não tem missa na nossa cidade hoje. Mas vamos nos reunir para assistir a missa juntos. Tantas possibilidades você tem. Através da internet. Através do aplicativo. Canção Nova. Você pode evangelizar. Você tem que fazer isso. Porque somente se você levar os outros para a graça de Deus. É que você vai estar crescendo de graça em graça. De graça em graça. De graça em graça. E aí você vai chegar à santidade com a graça de Deus. Nós precisamos amar Jesus. E amar cada vez mais. Que alegria saber que a Virgem Maria amou Jesus como Ele merece ser amado. Mas que desafio. Saber que nós precisamos amar Jesus como Ele merece ser amado. E ser santos. Verdadeiramente santos. Tem uma urgência. O tempo urge. É pouco tempo. Nós precisamos ser santos. 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 Por quê? Porque verdadeiramente Deus é santo. E quer o nosso amor. Que Deus nos abençoe. E a Virgem Maria esteja ao nosso lado. Nesse caminho da santidade. Nesse caminho do céu. No céu nós iremos ver o que foi esse acampamento. No céu nós vamos ver as graças. Que Deus fez brotar no coração de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.